Vou tomar a dose, vou dar uma mordida na morena Exagerado sim, só mais você e eu Sobrevivo de alhares, com os abraços que me deu O que vai ser de mim, e esse assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura Que se torne a minha postura, se eu não der você não viu Só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele E aí, eu quero ouvir vocês Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Criendo ser que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu não der você não viu Só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura É a hora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não pija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida Não pija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Ouro Picassete